Forró Largado Forró Largado Forró Largado Eu tô com as colegas prontas pra fazer loucura Ativa o GPS, barra de camarada No domicão de sol, fazendo aquele calor A Maria Morena diz que vai mudar teu rolo Então vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Black CDs Vai na pegada do forró A parceira e abre o frigorinho central e o cabistão Para a creva errada, o ladrão se foge Ativa o GPS, barra de camarada Para a paz do amor, aqui vai dobra Ei rapaz, vai enganar outro menino Aqui é o dancão largado A pedido dele é R17 CDs Trava bem, Vinícius Esse som é envolvente e vem o lado certo E vai virar a sua mente e tocar no cara Quando puxar o sorvinho, ela vai enlouquecer Em cima do paredão, vai subir e vai descer Esse som é envolvente e vem o lado certo Vai virar a sua mente e tocar no cara Quando puxar o sorvinho, ela vai enlouquecer Em cima do paredão, é subir e vai descer As Black CDs Black CDs O som é envolvente e vem o lado certo Vai virar a sua mente e tocar no paredão Quando puxar o sorvinho, elas vão enlouquecer Em cima do paredão, vai subir e vai descer Esse som é envolvente e vem o lado certo E vai virar a sua mente e tocar no paredão Quando puxar o sorvinho, elas vão enlouquecer Em cima do paredão, vai subir e vai descer Black CDs Black CDs Olha aí, Baby Mix, o filho do rei Cama tudo, meu querido Eric Johnson, Estouradinha, Divulgações E Ansel de Guatu Bora, Adriano e São Paulo, o patrão forte Bora, Lisbão, nação Renan, Mediocara, Robson, R. Vindos Para o resto dos churros, na aldeia, vai vir morir Black CDs Black CDs E aí, boy E aí, boy Moiada E aí, boy O maquijado é meu esporte, não toco nada Se acaba meu parceiro, Iago, Figo aí, Ficentão Abreu, Madreu, 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 Churrasco O Mercante, o Temer, Jotão e Tiogo Jota, tudo certo, eu não passei aqui Eu sou o maquijado, nó, detido diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com gado Hoje sou um ragueiro, eu sou campeão Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Correi atrás do prédio e derrubar o boi no chão E a poeira só do bloco pobre Valeu, boy Sou campeão E a poeira só do bloco pobre Valeu, boy Sou campeão E aí, boy E aí, boy Boiada E aí, boy O maquijado é meu esporte, não toco nada E aí, boy E aí, boy Boiada E aí, boy O maquijado é meu esporte, não toco nada Eu sou o maquijado, eu sou o maquijado Eu sou o maquijado, nó, detido diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com gado Hoje sou o maquijado, eu sou campeão Todo fim de semana eu vou pra vaquejada Correi até o pé do derrubar o boi no chão E a poeira só do bloco pobre Valeu, boy Sou campeão E a poeira só do bloco pobre Valeu, boy Sou campeão E aí, boy E aí, boy Boiada E aí, boy O maquijado é meu esporte, não toco nada E aí, boy 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 O maquijado é meu esporte, não toco nada Black CDs É muito que não quer, menino! Sucesso, meu pão lagado! Composição Baby Mix! Nasca a cabeça, papai! Torna a Raimundinho, que é meu de ouro! Da minha boa pessoa! Volando pra mim, Guatu! Fora! É tudo rapariga, é tudo rapariga! É tudo rapariga, é tudo rapariga! É tudo rapariga! Bota pra torar! Fora! Vá, tem o velho no balucano! R, T, C, C, D, S Trimane, D, Apai, Dão, Hellboy! O que faz do emprestando? Valeu, vindo, valeu, vindo! E os posse? Black Cidês O meu esquema descobriu que eu sou casado Tá nem aí, imagine eu Se eu sou casado, sou desmatelado Tendo as rapariga, quem manda nelas sou eu O meu esquema descobriu que eu sou casado Tá nem aí, imagine eu Se eu sou casado, sou desmatelado Tendo as rapariga, quem manda nelas sou eu É tudo rapariga, é tudo rapariga! É tudo rapariga, é tudo rapariga! É tudo rapariga, é tudo rapariga! O meu esquema descobre que eu sou casado A nem a ilha imagine eu Se eu sou casado, sou espantelado Tendo duas aparidas, quem manda dela sou eu O meu esquema descobre que eu sou casado A nem a ilha imagine eu Se eu sou casado, sou espantelado Tendo duas aparidas, quem manda dela sou eu É tudo, rapariga 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 Quem gosta dessa é meu patrão Quem gosta dessa é meu patrão É tudo, rapariga É tudo, rapariga Black CTS 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 Vai sentando rala, vai quitando rala Vai sentando rala, vai quitando rala Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai louvar a ser mulher do pai do amor É mesmo na sal, é na almeida Palmezo, é revidos, és do churros Black CDs Black CDs É seta zaradas, as minas sapadas Varedão focando e elas tão fazendo rala É seta zaradas, as minas sapadas Varedão focando e elas tão fazendo rala Vai sentando rala, vai quitando rala Varedão focando e as novinhas Vai sentando rala, vai quitando rala Varedão focando e elas tão fazendo rala Rala, 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 rala Rala, rala, rala Black CDs Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala, rala, rala Forró, largada ao vivo Dois explosões Olha o patrão Fernando Cid, São Francisco Jota, bota, distribuidora Meu patrão Matos Marro de Radeiro Black C.P.S Olha a pegada do forró Tudo limpo, matéria de limpeza Meu parceiro Alexandre Lopes de Cabichando Edivan Radeiro Choros e os dois E na mídia Ei, bem-vindo, seu filho do rei Black C.P.S Black C.P.S Encosta na minha pedida Massarrada gostosa Vai, moleque do! Bate o bumbum Hey! Bate o bumbum Bate o bumbum Bate o bumbum E aí, bem-vindo, seu filho do rei Black C.P.S Black C.P.S Black C.P.S Black C.P.S Black C.P.S E gosta da minha pedida, uma sarrada gostosa No baile do meu não ela se solta E consequentemente eu cantar com nada tropa E gosta da minha pedida, uma sarrada gostosa Vai, moleque do! Sine da divulgação de bagudim Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você sem cabeça se entrega Sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se ele sabe então vou te dizer E você tá beijando Vai tocar que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te mudindo Só pra te ver toda tua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Subba Sene de Caio Espiano Adilão Cidês Pebe Mixo Filho do Rei Flex Cidês Paredão Bicho Rico Bora Amorim do Celta Cavernoso Paredinho Tiquitinho Ura Paredinho Temebroso Domingão Nexon Paredinho J.W. de Marmore Hoje em Vaqueiro J.W. de Segui Tudou Marco Black CDs J.M.C. com o empresário J.R. Matos Bora só de café O homem da Bahia estourado, menino Black CDs Black CDs Tá vendo aquele cara Por esse carro importado E deve ter uns mil cavalos Mas não derrubo boi como eu Cuidado desse cara E de presente caro Reage pra Paris, anda todo encomado Eu sei que você gosta de um cintavio helado Chapéu esfora e um alazão selado Você bateu a senha do meu coração O show que derrubou O vaqueiro na fecha eu tô na sua mão Você bateu a senha do meu coração O show que derrubou O vaqueiro na fecha eu tô na sua mão Eu tô na sua mão Não teve jeito não Não foi na vaquejada, mas sou campeão Eu tô na sua mão Não teve jeito não Não foi na vaquejada, mas sou campeão Black CDs Black CDs Agora meu primo, tô no meu vaqueiro Um da granja, só frango Eu bato em pé Bota o banho e a londonana Bora lá no domingás Eu bato em pó Vem pra ninguém não Cinco anos, patrosta Eu bato em pé Tá vendo aquele cara O mês tá ruim portado Deve ter uns mil cavalos Mas não derrubou Como eu Cuidado que esse cara Pede presente caro Viaje papado E santa todo entomado Eu sei que você gosta De um citafio velado Chapéu esbora E uma lação selado Você bateu a senha do meu coração O show que derrubou O vaqueiro na baixa Eu tô na sua mão Você bateu a senha do meu coração O show que derrubou O vaqueiro na baixa Eu tô na sua mão Eu tô na sua mão Não teve reto não Não foi na baquejada Mas sou campeão Eu tô na sua mão Não teve reto não Não foi na baquejada Mas sou campeão Paredão, patrão O chão do Paredão de Alçuba Paredão, patrão O Leão Mendes Que o central Paredão, central Paredão, central Paredão, central Paredão, central Paredão, grande O mercante O Demi, João Pontiogo O Paredão, Demi J, frutos selecionadas O Seras, a batalha Beleza, acessórios SGTEC, viva Bora, Claudio, sáudio, ó cara Abaixado, alto nível Bora, Caberão, brincar Mistrando